Aqui pessoal, uma Burgman, o cliente estava andando com a moto, não pegava mais na partida, ele usou o pedal de partida para ligar. Usou ontem e hoje morreu no meio da rua e parou de funcionar. Aí nós fomos buscar, né? Testamos a bateria do cliente para estar aberta a bateria. Bom, agora vamos tentar fazer um passo a passo. Primeiro passo, colocar uma bateria carregadinha, essa bateria está com 13.84 em aberto, acabei de tirar do carregador. Porque se você tentar ver se alguma coisa está carregando ou não, com uma bateria descarregada ou uma bateria não tão boa, pode te levar a ter conclusão precipitada e falar que o sistema de carga está ruim. Aqui no caso está dando 13.83, só dá para ver. Eu vou ligar a motoca. 13.30 e pouco. Essa bateria está super carregada. Nessa, numa moto boa agora, como é trifásica, ela devia chegar já aos 14 e pouco. Ainda mais porque está sem o farol. Está com a frente aberta aqui, vou dar uma aceleradinha. Não carrega mais do que 13.37. Isso com uma bateria super carregada. Aí você poderia pensar, bom, pode ser que seja queda no positivo ou no negativo do regulador até o negativo da bateria ou positivo do regulador até o positivo da bateria. Eu pensei nesse primeiro momento algum problema de mau contato. Mas medindo, vamos ver se dá para pegar. Mas dá para ver. Estou medindo na saída. Se tivesse alguma coisa de mau contato, eu conseguiria ver agora 14 volts aqui. 13,24. 13,22. Então, não é isso. Outro ponto é que essa moto, no geral, trifásico, carrega muito, sabe? Então, o excesso é dissipado pelas aletas aqui do regulador. Ó. Está morninho. Mas agora eu acho que estaria tão quente que já ia ser difícil segurar na mão assim, ó. Agora, eu vou medir a saída em aberto do estator, ó. Isso aqui vem do estator. Põe em AC. AC volts. Uma melhor escala. Então, na escala, é AC volts. Só vou medir aqui, ó. A saída. Ó. 18,9 volts. Aparentemente parece bom, né? Agora eu vou medir na outra saída. Opa. Dei um curto aqui. 23. Aparentemente parece bom. Agora eu vou medir na outra saída. 2 a 2. 7 volts, ó. Aí eu vejo que está com problema já. Aí pode ser o estator. Ou pode ser o chicote sendo esmagado em algum lugar. É. Agora eu vou fazer mais uma medição. Aqui pode ser em ohms. Vou desligar a moto. Vou pôr em ohms. Vou medir a resistência entre o trifásico e o terra. Que vem aqui para o regulador. Que é o mesmo terra da bateria. Preto com lista branca. Padrão Suzuki e terra. Se fosse uma Honda seria verde. Está vendo, pessoal? Isso aqui já é conclusivo, ó. Se você pegar uma moto trifásica e estiver dando curto entre a saída do estator e o terra. Se não for o chicote da moto esmagado em algum lugar, é o estator. Aí já matamos o defeito. Agora é só ligar para o cliente e passar o orçamento para enrolar o estator. Quer dizer, amanhã o óleo tira o banco, né? Vou fazer agora. Tirar o banco e medir na saída do regulador. Para eliminar qualquer problema de chicote em curto. Que interessante, pessoal. Na burgman carburada, o estator trabalha seco. Na burgman injetada, o estator trabalha banhado a óleo. Nossa, está igualzinho. Está igualzinho a... GSR150i. Olha, está saindo tudo. A isolação. Onde derreteu aqui, pessoal? Aqui, ó. Aqui que derreteu. Aqui entrou em curto com terra. Nossa, vou ter que enrolar isso aqui. Refazer toda a isolação. É, pessoal. Então, lá vamos nós de novo. Burgman... 125 injetada. Trifásico estrela. Onde o início está curto-circuitado. Não é triângulo, é estrela. Aqui é a saída. Aqui é a saída. Aqui é a parte de baixo, né? E... Não sei não. Acho que eu vou passar essa parte aqui... A parte de baixo. Para não ter perigo de pegar no volante. Vamos ver se eu enrolo assim mesmo. Bom, aparentemente é o fio 19WG. Não estava carregando a bateria. Então, vou enrolar isso aqui, mas vou ter que refazer a isolação. Não sei o que acontece com... Tem algum problema no... No sistema de isolação. Olha. Está saindo tudo. Tem que... Isolar com massa plástica. E resina de poliéster. Para diluir a massa plástica. Bem, pessoal. Tem alguma coisa estranha, né? Essas... Estatores. Que são banhadas a óleo. Da desinjetada da Suzuki. Da 150 GSRI. Também estava desse jeito. Aí, não sei se entrou alguma coisa desse negócio na bomba. Quebrou os dentes de plástico da bomba. Da engrenagem da bomba. Enrolamos o estator. Apesar de não estar queimado. Tivemos que refazer a isolação. Enrolamos de novo. Trifásico. Estrela. Agora, ó. Esse aqui é o da... Burgemann I. Injetada. Também está desse jeito. Coisa estranha, né? Não pode ser o óleo. Porque o óleo é para moto, para moto. Acho que não ataca isso aqui. É... Olha. Ó. Tudo saindo, ó. E um monte de sujeira dentro do motor. É complicado, né? Para onde que vai toda essa sujeira? Se for para algum lugar errado. Como na Air 150 GSR-I. Travou a bomba, quebrou a engrenagem da bomba. Engrenagem de plástico. Aqui, no caso, é uma engrenagem de metal. Engrenagem de metal com uma corrente. Deixa eu filmar lá para mostrar para vocês. Aqui, eu tenho que separar o motor. Aqui é o eixo onde vai a ventoinha para a refrigeração. Aqui é o volante. Ah, o volante tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tem dez. Dez pulso. Aqui, ela fazendo miolho para ela e eu tenho que comer o queimado, beleza? Aqui, ó. O corrente do comando está meio frouxo, não sei. Vamos ver se ele está tudo ok. Se não vai dar problema para o cliente. Aqui, pessoal. A espessura da isolação está muito fina. Pode ser que esse seja o defeito. Por ser tão fina, ela se descola do material do estator. Muito fino. Quase não tem isolação entre a camada do isolante e o metal. É muito, muito fino. Olha. Muito fino. É muito estranho isso. E, pessoal, tirei toda a isolação do estator da Burgmann. Injetada. Para fazer tudo de novo a isolação. Para conseguir garantir o serviço. É ou não, pessoal? Fazer bem feito para não fazer duas vezes. Aqui, pessoal. Esse aqui é o estator da Burgmann aí. Eu estou refazendo a isolação com massa plástica diluída com solvente. Com resina de poliéster. Massa plástica diluída com resina de poliéster. Aqui é onde eu vou reforçar aqui. Aqui está aparecendo o metal. E é para evitar de dar um curto, né? Aqui também tem um pouquinho aparecendo o metal. Está quase pronto. Daqui a pouco eu vou começar a enrolar. Desse lado aqui é isso. Desse outro lado. Aqui está meio frágil. A isolação, né? Depois. Aqui também está um pouquinho estranho. É isso aí. Depois começa a enrolar. É trifásico. Estrela. Pessoal, a Burgmann depois de enrolar do estator. Fazendo o teste. Acabou de ligar o motor. Ainda está frio. Farol de LED. 1461. 1460. Farol de LED. Deixa eu dar o farol alto. Farol alto. Farol de LED com o Fami Poco, né? Então não muda muito. 1466. Aumentou até um pouco mais. Com o aumento do consumo. Então está beleza, ó. Vou deixar um pouco ligado, né? Vou apertar o freio para ver para quanto que vai. Apertei o freio. Não mudou nada. Não sei se é de LED. Deixa eu ver. Olha aqui, pessoal. É filamento, hein? Na hora que aperta o freio é 21 watts. E não cai nada. Carregando a bateria. Muito bom o sistema elétrico, hein? Essa motinha está com 54.748. Então deu problema no estator. Deu problema na bateria. É isso aí, pessoal.